Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz. Galerinha, você está precisando de uma simpatia para virar a cabeça de alguém? Para virar a cabeça de um juiz para ele ser favorável no seu processo? Para tirar alguém do lugar que ele está e trazer de volta para você? Para você conseguir vender uma casa, conseguir vender um imóvel, ou para você comprar algo? Você está precisando acalmar a cabeça de uma pessoa ou de uma família? Quer dizer, virar o pensamento a teu favor? Então preste bem atenção. Você vai precisar de um pedaço de algodão. Algodão é de Oxalá, o pai de todas as cabeças. Uma folha de boldo, que também é o tapete de Oxalá, o pai de todas as cabeças. O nome da pessoa ou os nomes que você quer virar o pensamento. Vai colocar do jeitinho que eu estou fazendo aqui, e vai embrulhar fazendo um pacotinho. Desse jeito aqui. Fez esse pacotinho, você pega uma linha branca, e você vai dar 21 voltas com a linha, fazendo os seus pedidos. Que essa pessoa fique calma, que essa pessoa fique doce, que vire o pensamento dessa pessoa a meu favor. Dando 21 voltas, fazendo os seus pedidos. Tudo certinho. Do jeito que eu fiz aqui, um embrulhinho assim. Quando terminar as 21 voltas, você vai pegar esse embrulhinho, vai na sua casa, no seu terreiro, vai abrir um buraco e vai enterrar ali. Você vai ver como que as coisas vai virar o pensamento dessa pessoa a seu favor. Pode fazer qualquer dia, qualquer hora. Muito axé, galerinho?